Artrite, como tratar? Gente, as principais formas de tratar as artrites atualmente, há um vasto arsenal de terapias que podem ser utilizadas. No estágio inicial de tipo de uma osteoartrite, o tratamento é feito com medicamentos, fisioterapia, alongamento e fortalecimento da musculatura. Além, óbvio, vem também do incentivo à perda de peso, há mudanças nos hábitos de vida, entre outros. Algumas principais aí, indicação. Proteínas do colágeno ajuda bastante, óbvio, junto com o seu tratamento. Suplimentos alimentares também ajuda, tá? É sempre importante conversar com o seu médico, tá gente? Não é pra parar o tratamento, mas pode falar com ele a respeito dessas proteínas do colágeno, desses suplimentos alimentares. Também tem muitos conhecidos aí também como chondroprotetores, que vão auxiliar na produção dos componentes da cartilagem, tá bom? Tem também a viscossuplementação articular, que é um tratamento que repõe os fluidos das articulações. No estágio grave da doença ou na presença de deformidade, às vezes as correções e tratamento cirúrgico são procedimentos menos agressivos e com menos risco. Mesmo as temidas substituições articulares, como as próteses, procedimentos realizados nos casos mais graves, com dores intratáveis, mostram um avanço significativo. Com uma melhor qualidade dos materiais e implantes, um aperfeiçoamento de técnicas e sobrevida de uma prótese pode chegar a 20 ou 25 anos também. Bem, existe vários tipos de artrite, tá? São mais de 100 tipos, existe a artrite degenerativa, a inflamatória, a infecciosa, a metabólica, entre muitas outras. Já existe medicamentos e tratamentos eficaz para curar determinados tipos de artrite, o que depende muito da condição e fase que foi descoberta. A evolução dessas intervenções médicas e farmacêuticas pode ajudar muito a definir o tratamento mais adequado que leve a essa remissão ou até mesmo curar dependendo do tipo de artrite, tá bom, gente? O que requer uma avaliação e orientação do médico. Óbvio, cada caso é um caso, tá bom, gente? Como você viu aí, né? É sempre importante o início do tratamento. É muito importante, gente. Existem várias causas determinadas ou pelo menos concretas aí para desencandear uma artrite. Além do desgaste natural, óbvio, das articulações, outros aspectos também podem colaborar aí para o surgimento da doença, o que corresponde a fator de risco. Se a pessoa é obesa, geralmente mulher, né? As mulheres, mais do que os homens aí, que se encontram acima de 50 anos, são as mais propícias a ter artrite, traumas articulares, atividades repetitivas, uma herança genética, gente. Algumas pessoas herdam a tendência para desenvolver problemas nas articulações, alguma deformação ósseas também. Então, é sempre bom ficar atento a tudo isso, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Espero muito que você ponha em prática junto com o seu tratamento. Fale sempre com o seu médico. Não vai fazer nada aí achando que é algo milagroso, que você viu que uma pessoa compartilhou tal coisa. para curar a artrite. Gente, cada caso é um caso. É importante a sua avaliação com o seu médico, fazer o tratamento certinho, tomar os medicamentos todos os dias e converse com ele se você pode implementar algo mais, tá bom? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, deixa bastante like, comenta. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você quer compartilhar alguma informação ou se você quer que eu faça algum vídeo detalhado sobre qual assunto é relacionado à sua enfermidade. Fica à vontade aí, tá bom? Que eu tenho o maior prazer de fazer um vídeo com muito carinho para você. Tá bom, gente? E vamos comentar sempre, porque sempre que tiver comentários, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário com muito carinho, com muito respeito. Lembrando, como todo mundo pergunta, Ah, Renata, qual é o grupo de apoio do WhatsApp? Gente, está tudo na descrição dos vídeos, tá? É só você clicar aí embaixo, aqui na descrição, que você encontra o nosso grupo de apoio, você encontra a nossa página e o grupo do Facebook, se você tem Facebook, o Instagram e até Twitter. Então, fica à vontade aí para estar seguindo nossas redes sociais, que eu agradeço de coração. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.